Olá pessoal, neste momento vocês vão ver uma gameplay do Milio realizado no PBE muito antes dele sair. Ou seja, este vídeo foi gravado há mais tempo. E se vocês quiserem assistir mais lives como estas, podem acompanhar a minha Twitch. Espero que gostem do vídeo. Tchauzinho! Recochetei a exploração. Ok... Está escudo, não é? E ai, este está escudo. Não entendi! Não entendi! E ai, eu me afegava, não! Foda-se, eu queria jogar com este miúdo. É que se terem FF, eu não jogo. Não jogo mais. Eu estou fofo! Eu estou fofo! Niiice! Eu amo ele! Foda-se, eu me afegava, isso é tão triste. Faz uma chama de burro? Faz uma chama de burro, Nila. Nilo... Nila... Ah não, Nila no Genshin. Nila! É Nila? Nila! Nila é a gaja do Genshin. Ah ok! Se acertar no inimigo faz essa merda. Não, descei não. Obrigado! Ainda bem. Mas coitada. Ela está em volta. Ela está em volta. Amém. Deus é grande. Amém. Amém. Ela está em volta. Amém. 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 Está comigo? Está com Deus? Filho da puta! Vamos! 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 Eu só tenho cuidado se faz favor Espera um minuto WTF Eu não estava a mostrar o jogo Por isso é que eu estava a achar Eu pensei que a minha stream deve estar a travar como o caralho Afinal não Afinal é isto que não estava a apresentar o jogo Vai Bass Vai Bass Vai Bass Giro porquê? Giro porquê? Giro só Será? Ah! Pus guarda no meu sinto errado Foda-se nanai Era no dragão Foda-se nanai Que massa Pus guarda no meu sinto errado Foda-se nanai Foda-se nanai Mas eu gostei dele até Gostei Oh caralho Vocês só precisam de 2 pessoas Ok 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 Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Você só precisa de 2 pessoas Tem toda a razão Nossa senhora Ainda bem que vocês estão comigo Minha Almeida falou que minha família vai gostar Se eu entrar pro Rio e tal Ela sabe das coisas Né? Ela é tão fofinha Ela sorrir enquanto caminha Hummm E aí 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 Ainda por cima eu tinha o Tinha Eu Oh, eu vou chorar um... Ah, foda-se... Só lari... Ok... Ok, ok... Ok... Ok, ok... 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 Eita gente... Não é quase... Doze aninhos e já... E já fala muito... Muito falador... ... Não odeia... ... Ele está aqui Vai, chumming! Tchau, tchau. Let's go. Let's go.